Uma parte desse nosso estudo fala de que nós precisamos nos conectar com pessoas que sejam confiáveis e que estejam fazendo ou desenvolvendo um processo parecido com o nosso, para que nós tenhamos a possibilidade de crescer juntos. E eu tive essa sensação hoje, agora, que o quanto que é importante nós nos colocarmos próximos a pessoas como vocês que estão nos ouvindo, como o Tiste e a Sibeli que eu encontrei ou que eles me encontraram em algum momento, os meus alunos de grupo, os meus colegas de grupo de formação, os colegas de grupo das outras formações que eu fiz de Reich, de bioenergésica e tudo. Então, quando eu pego essa multidão, essa quantidade de pessoas, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, porque, na verdade, todos esses passos que eu pude dar, em muito, foram fomentados por algumas ou por muitas dessas pessoas. Ou seja, o simples fato de nós estarmos numa situação onde nós podemos nos colocar como uma pessoa em aprendizagem, isso já cria uma diferença muito grande. Então, eu tive essa sensação, queria trazer para vocês e pedir que vocês reflitam um pouco, já que a gente está falando sobre esse aspecto hoje, que é um aspecto tão importante que faz parte do processo do Sentir. Vocês, hoje, se consideram pessoas que tenham convivência com criaturas ou com pessoas que realmente enalteçam vocês no que vocês acabam aprendendo ou acreditando? Porque isso pode ser um divisor de águas. Eu me lembro que, quando eu tive uma necessidade monetária de voltar ao trabalho da engenharia para poder captar algum dinheiro para a formação dos meus filhos e tudo mais, e eu fiquei 11 anos adicionais nesse trabalho para poder resolver esse problema, eu percebia, porque nesse momento eu já estava trabalhando no Petro, eu percebia a diferença de convivência que eu tinha nos meus grupos, nos grupos que eu mesmo era participante deles, nas pessoas, nos terapeutas que eu conheci. E, portanto, é como que se dissesse o quanto que eu sou grato por essas pessoas existirem e o quanto que, provavelmente, muitos de vocês devem sentir essa gratidão por algumas pessoas que iluminaram o caminho de vocês, não pelo fato esotérico, mas pelo fato endotérico. Ou seja, elas trouxeram para dentro percepções que vocês, talvez, que vocês não tivessem sozinhos. Seja percepções que levam vocês para lugares mais delicados, mais sutis, sejam percepções que levam vocês para lugares que vocês não querem trafegar mais e que, por sua vez, vocês podem dizer isso, eu não quero, eu quero abrir mão disso. Todas essas pessoas estão a nosso favor. Todas essas pessoas estão nos ajudando a caminhar como se fosse uma esteira que não para nunca de rodar e que nos coloca a caminho. Então, foi esse pensamento que eu queria dividir com vocês.